Boa noite a todos e todas, vamos dar início a nossa sessão solene em homenagem a nossa companheira Fernanda Sixel, as autoridades presentes, senhoras e senhores, sobre a proteção de Deus da cara aberta à sessão solene da entrega da medalha Tiradentes, a senhora Fernanda Sixel, convidar aqui a solicitar o nosso cerimonial, que traga a nossa homenageada para fazer parte da mesa e pedir a todos uma salva de palmas para essa pessoa que merece muito, a nossa companheira Fernanda Sixel. Convidar os demais integrantes da mesa, convidar aqui a nossa secretária estadual da mulher, a nossa companheira Luísa Guiar também para fazer parte da mesa, uma salva de palmas para ela, a nossa querida amiga, deputada estadual também, Verônica Lima, para fazer parte da mesa, a doutora Flávia Nascimento, defensora pública e coordenadora do Núcleo de Defesa dos Direitos da Mulher, DPRJ, no DEM também, para fazer parte da mesa. Essa mulher também, que é ao lado da nossa amiga Fernanda Sixel, junto com o doutor Tesso Lins e Silva, reconduziu a democracia na cidade de Niterói, nossa advogada criminalista, a nossa companheira Letícia Lins e Silva também, uma salva de palmas para ela. E convidar aqui também o marido da Fernanda, o ex-prefeito da cidade de Niterói, o Rodrigo Neves Barreto e o futuro prefeito da nossa cidade. Aplausos 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 Gostaria de pedir a todos que se colocassem de pé em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Música 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 Seu Jorge, prazer em tê-lo aqui conosco também. Maria da Conceição, tia da homenageada. Nosso querido vereador Beto da Pipa, que eu faço aqui também uma saudação muito especial. Vereador Bingo Guimarães, vereador do PDT em nossa cidade. Representando aqui a Secretaria de Mulher da Prefeitura de Interói, a Tamires também, que eu faço aqui uma saudação muito especial, Tamires. A Deise Monassa, ex-secretária municipal de conservação do nosso município. A Deise fundou a cidade de Interói. Muito orgulho em ter a Deise aqui com a gente. Quem quiser saber um pouco mais da história da cidade na sua fundação, além de olhar esse quadro aqui atrás, pode ter a Deise também como nosso ponto de referência. A Mariane Tamires, CSEF de Gabinete do nosso prefeito Axel Grael. Deixa eu agradecer muito aqui a presença da Mariane. Anderson Pipico, vereador do Partido dos Trabalhadores, também aqui presente. Paulo Bagueira, meu irmão, meu amigo de fé, meu irmão camarada de muitas jornadas, vice-prefeito da cidade de Interói, presidente da Câmara Legislativa do município durante seis mandatos. Nossa referência da boa política no município. Nossa deputada estadual, Tânia Rodrigues, que eu passo aqui uma salva de palmas para a Tânia. Que a Tânia representa a história de todas as mulheres também em nossa cidade. Quero te agradecer muito, Tânia, a sua presença. Frederico Martins, secretário de Ações Estratégicas também da Prefeitura de Niterói. Léo Caldeira, chefe de comunicação da Prefeitura e do nosso município. Murilo Moreira, secretário de Transportes da nossa cidade. Andrigo de Carvalho, líder do PDT, líder do governo na Câmara Municipal de Niterói. Nosso vereador do PDT, Lindava Calvalcante Cid, nossa companheira de luta também da ciência e tecnologia no município de Niterói. Já, já eu falo outros presentes aqui também. Para a gente intercalar aqui a nossa cerimônia e, nesse momento muito especial, eu vou abrir aqui a fala para os membros da mesa e pedir para a nossa companheira, deputada estadual, Verônica Lima, fazer uso da palavra. Alô, alô. Eu estou com um papelzinho aqui, com um recado expresso para eu fazer uso da fala em três minutos. Lógico que eu vou passar um pouquinho. Eu queria, em primeiro lugar, na figura do deputado Vitor Júnior, saudar todos os membros da mesa, dar boa noite a todas as pessoas, boas-vindas a essa casa legislativa, saudar a homenageada da noite de hoje, a minha querida amiga e companheira, Fernanda Sixel. E vou tentar, nesse tempo breve, falar duas ou três questões que, na minha opinião, definem muito a figura da Fernanda. A primeira e mais importante questão, até, é parabenizar o deputado Vitor Júnior pela assertividade na apresentação dessa homenagem, que é a maior honraria do Estado do Rio de Janeiro. Acompanhando a política do Estado do Rio de Janeiro, muitas vezes a gente vê pessoas que nem têm um acúmulo tão grande para ganhar, às vezes, essa honraria. E, na noite de hoje, a medalha Tiradentes vai para o peito de uma mulher que merece muito a honraria de ter a medalha Tiradentes no peito e ser homenageada, na tarde de hoje, pela Assembleia Legislativa do Estado. Eu conheço a Fernanda há muitos anos, há muito mais tempo do que eu gostaria de revelar. A gente se conheceu no início da década de 90, no movimento estudantil. E a Fernanda, ela fez uma trajetória de militante, de uma mulher que compreende, não é, a necessidade da gente lutar para incluir mulheres nos espaços de poder, na sociedade. A Fernanda, que a gente tem tanto orgulho, porque acompanhando a trajetória dela, a Fernanda é uma boa mãe, uma boa companheira, uma bela avó, mas a Fernanda é, acima de tudo, uma defensora da democracia. Todos nós, que somos de Niterói e de fora também, pudemos acompanhar, no ano de 2018, o protagonismo da Fernanda, defendendo a democracia, defendendo os valores pelos quais nós nos dedicamos cotidianamente. Ali a Fernanda se agigantou, demonstrou para que ela veio. A Fernanda também demonstrou, para quem não sabia, a capacidade dela como gestora. Na minha opinião, ela foi a melhor gestora, defendendo o direito das mulheres na cidade de Niterói. Lá ela criou equipamentos, criou políticas públicas de auxílio para as mulheres que sofrem violência na cidade de Niterói. Então, por tudo isso, pela trajetória militante que a Fernanda tem, não é, pelo compromisso que ela tem com a democracia e com a cidade de Niterói. Por ela ter entregue, de maneira tão competente, políticas públicas exitosas para acolher e defender as mulheres de Niterói. Mas por um valor que eu acho que está acima de tudo. A Fernanda foi oito anos primeira dama de Niterói, mas ela não perdeu uma coisa que eu acho fantástica. Ela não perdeu a simplicidade, ela não perdeu a humanidade, Ela não perdeu a capacidade de olhar no olho de cada pessoa, né, e de demonstrar que na caminhada dela, o que a move, o que ela tem mais compromisso é com as transformações sociais. Parabéns, deputado Vitor Júnior, pela sua iniciativa. Parabéns, Fernanda. Você é muito merecedora de ostentar a medalha Tiradentes no seu peito. Viva a Fernanda, viva a democracia, viva as mulheres brasileiras. E eu queria, deputado Vitor Júnior, se V. Exª me permite dizer que você sabe, V. Exª sabe, nós temos trabalhado muito aqui na Assembleia Legislativa, por Niterói, eu e o deputado Vitor Júnior, e eu não tenho ciúme de ninguém, mas eu quero fazer aqui uma brincadeira e confessar algo. Hoje, só por hoje, o deputado Vitor Júnior me deixou com um pouquinho de ciúme dele. Viva o Vitor Júnior, viva a Fernanda. Parabéns para nós. Bom, então, hoje eu consegui duas coisas de bom, homenagear a Fernanda e colocar ciúme na Verônica. Não é sempre que a gente consegue isso, não. Mas eu quero aqui continuar, agradecer a Ana, subsecretária de Desenvolvimento Educacional da Secretaria de Niterói. Nosso querido Bruno Corrêa, foi deputado estadual conosco nessa casa de 2010 a 2014. Obrigado Bruno pela presença, nossa querida e sempre deputada Alícia Moridec, eu quero aqui pedir uma salva de palmas para Alícia, está sentada aqui na primeira filhada. Obrigado deputada pela presença também. Nossa querida secretária municipal de saúde, Ana Schneider, aqui presente. Elton Teixeira, secretário de Assistência Social. Dejane Freire, subsecretária de Gestão Escolar da Secretaria Municipal de Niterói, da Prefeitura Municipal de Niterói. nosso querido companheiro de Jonatas Anjos, que eu também peço aqui uma salva de palmas para o nosso companheiro. Fernanda, uma mulher que muito em breve também vai receber uma homenagem do nosso mandato. Eu já tenho que avisar logo, porque a Verônica tem mania de, se a gente não avisar, querer fazer antes. Mas eu quero aqui já anunciar também que a gente vai homenagear a nossa querida Maria Célia Vasconcelos, que está ali sentada na galeria. A Maria é a nossa referência, foi quem implantou o programa Médio de Família em nossa cidade. Maria, muito em breve você vai estar aqui no lugar da Fernanda, tá? Então já se prepara já para essa noite muito especial. Agradecer ao nosso querido irmão deputado Gustavo Schmidt. Faço aqui também, peço uma salva de palmas para o Gustavo. O Gustavo tem sido um deputado muito atuante, conosco, aqui nessa casa. Na sequência continuo com os demais presentes e convido agora a nossa querida defensora pública e coordenadora do Núcleo de Pessoa dos Direitos da Mulher, DPRJ, NUDEM, a doutora Flávia Nascimento, para fazer o luto da palavra. Acho que posso falar sentada, né, deputada? Boa noite a todos e todas. Cumprimento aqui esse dispositivo, peço licença ao deputado que está presidindo aqui essa sessão e que está fazendo essa homenagem, mas tem que cumprimentar essa mesa aqui, na pessoa da Fernanda, que está recebendo essa justa homenagem. Acho que é uma unanimidade aqui entre todas nós, né? Cumprimento a plateia. E aí eu peço licença para fazer uma saudação em nome da Ana Lúcia, coordenadora do Centro Especializado de Atendimento à Mulher. Eu, enquanto defensora pública, pertenço a uma instituição que integra a rede de atendimento e eu gosto sempre de falar que o Centro Especializado de Atendimento à Mulher é o equipamento mais importante da rede de atendimento. Ninguém do sistema de justiça, da segurança pública, consegue desenvolver qualquer trabalho na defesa dos direitos e promoção dos direitos das mulheres sem um centro especializado fortalecido. E Niterói tem um centro especializado fortalecido que agora eu fiquei sabendo aqui com 21 anos. Segundo do país, então muito antes da Lei Maria da Penha, né? Só é um pouquinho mais novo que o NUDEM, da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, que vai completar agora 27 anos. Então eu venho aqui hoje, a Fernanda fez esse convite, segunda-feira à noite, é um dia difícil, né? E essa semana é uma semana muito emblemática para quem atua na promoção e no desenvolvimento de políticas para as mulheres, né, secretária? A gente estava conversando ali antes de começar a sessão. É uma semana que a gente tem muitos eventos, porque a gente celebra a Lei Maria da Penha, que embora seja uma legislação que tenha como finalidade prevenir, coibir e extinguir a violência contra a mulher, eu gosto de dizer que ela é um verdadeiro estatuto dos direitos das mulheres, né? A Fernanda deixou a marca dela na gestão à frente da Coordenadoria de Defesa de Políticas para as Mulheres, né? A CODIM, lá de Niterói. E realmente, e aí falando enquanto defensora pública, eu acompanhei o desenvolvimento dessas políticas, a marca que a Fernanda deixou lá. Por outro lado, eu também sou cidadã niteroense, e eu sempre falo isso para a Fernanda, que eu conheci a Fernanda muito antes da Fernanda me conhecer, enquanto cidadã niteroense, né? Porque a Fernanda sabe a importância da educação. A gente, o deputado falou tanto aí da importância da defesa da democracia, né? A gente, não há democracia onde existe violência. E falando de violência contra a mulher, a gente tem que atuar na prevenção à violência contra a mulher. E eu me lembro que me chamou a atenção, enquanto cidadã niteroense, quando a Fernanda ainda era a primeira-dama, né? Hoje em dia, o simbolismo da primeira-dama foi ressignificado e as primeiras-damas vêm desenvolvendo, desempenhando um papel muito importante. E a Fernanda fez isso quando foi vetada a inclusão da discussão de gênero nas escolas. Eu me lembro que a Fernanda se posicionou publicamente falando da importância da gente debater gênero nas escolas. Tanto o gênero quanto as questões raciais, a gente tem que tratar dessas questões na base, nos bancos escolares. Porque a gente só vai ter uma vida livre de violência, livre de qualquer tipo de opressão, seja opressão por gênero, seja opressão racial, por discriminação racial. A gente só vai ter, só vai prevenir através da educação, né? Então a Fernanda, desde sempre, estava ali deixando essa marca e essa homenagem é muito justa. Também parabenizo aí, deputado, pela escolha e faço essa saudação aqui à Fernanda, querida, que também representa as mulheres niteroenses e, sobretudo, as necessidades e as demandas das mulheres niteroenses. Obrigada por compor hoje e poder fazer essa homenagem aqui a você. Obrigado, doutora Flávia. Queria aqui já registrar também a presença, nossa querida amiga, presidente do meu partido, mulher, delegada e deputada estadual, Marta Rocha, que eu queria convidar você, Marta, para fazer parte da mesa, por gentileza. Queria registrar também aqui a presença da nossa companheira Graça Rafael, subsecretária do Pacto do Niterói contra a Violência, Patrícia Gomes, subsecretária de Projetos Educacionais do município de Niterói, Bira Marques, nosso companheiro, secretário municipal de educação do município de Niterói, irmã Erenita de Medeiros, nossa presidente da sociedade, é Benemérico de Sagrada Família também, uma salva de palmas para a irmã Erenita. Paulo Roberto Fernandes, diretor regional da Regional do Barreto, Paulo Roberto, secretário de administração da Regional do Barreto, Flávio Bonan, já já registro outros companheiros também aqui presentes, e convidar aqui para fazer uso da palavra, a doutora Heloísa Aguiar, secretária estadual da Mulher do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada. Boa noite, boa noite a todos e todas. É uma alegria estar aqui dividindo essa mesa, com tantas personalidades, deputada Marta Rocha, que bom revê-la. É um prazer sempre estar ocupando os mesmos espaços, Rodrigo, marido da Fernanda, ex-prefeito. É uma alegria também dividir aqui, uma honra conhecê-lo, doutora Letícia, deputada Verônica, Flávia, a nossa homenageada, deputado Vitor, justíssima homenagem. Que alegria partilhar de vocês, com vocês, esse momento, e dizer que a Fernanda também me representa, viu, mulheres de Niterói. Eu também sou fã da Fernanda, eu reverencio aqui, com muito carinho, o trabalho dessa mulher que me inspirou, que eu tive o prazer de conhecer logo no início do ano de 2023, em Brasília. A Fernanda é uma referência na política para as mulheres, e eu queria ressaltar aqui alguns pontos concretos que ela implementou, enquanto esteve à frente da CODIM, da Coordenadoria de Políticas e Direitos das Mulheres da Prefeitura de Niterói. Projetos importantíssimos, que a minha querida amiga Tamir está dando continuidade, um beijo, uma honra também continuar sendo sua parceira nessa jornada. A Fernanda implementou o projeto Auxílio Social para Mulheres em Situação de Violência, e o Espaço Empreende Mulher, que nós fomos visitar e fomos nos inspirar para que a gente pudesse fazer algo similar a nível estadual. Além da ampliação dos equipamentos como o Novo Nuã, da Sala Lilás 24 Horas, da criação da CEIN, Comissão de Ética e Integridade da Mulher, que apura as denúncias de assédio no âmbito da Prefeitura, dentre tantas iniciativas importantes na prevenção, acolhimento, fortalecimento e construção das portas de saída da violência. Porque a gente sabe o quanto é difícil as mulheres romperem com o ciclo da violência. E acredito, Fernanda, que o ponto mais importante, mais emblemático, foi transformar a coordenadoria numa secretaria municipal das mulheres. Eu não tenho dúvidas que você contribuiu imensamente com o teu trabalho, junto com o teu time, com a tua equipe, para que a coordenadoria virasse uma secretaria. E eu, enquanto secretária, com essa responsabilidade que tenho nesse momento, é o meu maior incentivo para que a gente tenha cada vez mais equipamentos, deputada Marta Rocha, exclusivos e específicos para as mulheres no nosso Estado. Então, eu quero deixar aqui a minha honra de partilhar essa mesa com todos vocês, mas, sobretudo, que a gente está nesse momento olímpico, e hoje a foto da Rebeca foi muito emblemática, ela no pódio, e eu faço referência a essa foto, Fernanda, e me coloco aqui como você sendo a nossa rainha, aqui hoje homenageada, é verdade, nas políticas para as mulheres, na educação, porque eu acredito, eu tenho certeza que nós, mulheres, só vamos mudar, melhorar, diminuir a violência quando nós celebrarmos a vida de cada mulher nos espaços de poder. Então, a Fernanda hoje é uma mulher muito emblemática na política para as mulheres, na política educacional, e eu quero estender aqui a todas as mulheres presentes essa homenagem que a Fernanda está recebendo muito merecida. Obrigada pelo convite, deputado, parabéns, obrigada a todos, boa noite. Obrigado, doutora Flávia. Registrar aqui também a presença do nosso companheiro Valdeiro Santos, secretário de Administração Regional do Centro, Antônio Lourdes, secretário regional do Largo da Batalha, nossa secretária de Fazenda do município de Niterói, Marília Ortiz, Eliane Costa, secretária de Direitos Humanos e Cidadania de Niterói, Maria Emília, presidente do projeto sociocultural, Emília Brão Estúdio, JS, André Vieira, vice-presidente do Conselho de Segurança de Caxias, Simone Capela, subsecretária de Acessibilidade de Niterói, Augusto Torres, secretário regional da Prefeitura de Niterói, Luiz Vieira, secretário de Administração do município de Niterói, Pietro, nosso coordenador da República da Itália, também aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, secretário Brás Colombo, da Secretaria Municipal Executiva do nosso município, secretário Vicente Temperini, e eu queria só para poder homenagear e fazer uma referência aqui a todos os deputados estaduais presentes, e a todos os deputados estaduais e federais que passaram por essa casa, pelo Congresso Nacional, convidar para fazer parte da mesa o vice-prefeito da cidade de Niterói, nosso ex-deputado estadual, Paulo Bagueira, com gentileza, deputado Paulo Bagueira. Enquanto isso, eu queria convidar para fazer uma leitura de um texto que o nosso gabinete aqui preparou, falando um pouquinho da história da Fernanda. Eu tinha combinado que eu não ia ler, porque eu queria falar com o coração, falar aquilo que tivesse em minha mente, mas foi feito com muito carinho, Fernanda. Então, eu queria chamar aqui a Carla Félos para participar aqui da tribuna, Carla, e fazer a leitura desse texto aqui que fala um pouquinho da história da Fernanda. Então, a Carla preparou junto com o nosso gabinete, e eu tenho sorte, porque são pessoas que convivem com a Fernanda há muitos anos, a Carla, o Luciano Varenga, o Carlos Eduardo Sixel, convivem com ela e vários outros amigos e amigas que participam do nosso mandato e fizeram aqui um apanhado da história da Fernanda. Eu queria que eles pudessem fazer a leitura um pouquinho. Dessa homenagem. Boa noite a todas e todos. Queria agradecer a gentileza do deputado Vitor Júnior em ter me convidado para falar algumas palavras para a Fernanda Sixel, inspiradas, obviamente, na luta e na trajetória dela, sabendo que a gente sempre fica muito emocionada, não é, Fernanda? Porque falar para você e de você é uma honra. Mas eu vou tentar ser breve, até porque o cerimonial também tem um trabalho de garantir o nosso tempo, e eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade. A Fernanda vem fazendo, ao longo da sua trajetória de vida, um trabalho de política pública de verdade voltada, sobretudo para as mulheres que mais necessitam. Atualmente, preside a Ação Mulher Trabalhista de Niterói, pelo PDT, e é a conselheira municipal de políticas para as mulheres de Niterói. Como servidora da educação da cidade de Niterói, e retomando as suas atividades lá, vem trabalhando questões de gênero na cidade, sobretudo no programa de dignidade menstrual. Importante iniciativa, inclusive, iniciada na CODIM e transferida hoje para a política de educação. dentro de um trabalho com o programa de educação de jovens e adultos. O fato é que a Fernanda colocou Niterói na vanguarda das políticas públicas para a mulher. É claro que a CODIM não nasceu ontem, mas a gente sabe o quanto de 2021 para cá as mulheres se sentiram representadas pelo trabalho desenvolvido na CODIM. Seu trabalho à frente ganhou reconhecimento nacional e internacional. Vocês sabem que Fernanda foi para a ONU levar o trabalho da CODIM realizado em Niterói. No período que esteve à frente, entre 2021 e 2023, implantou projetos importantes, como citado pela deputada Verônica Lima, como auxílio social para mulheres em situação de violência. Além também de promover um importante programa de empreendedorismo e protagonismo das mulheres como mulher líder, do qual sinto honrada em participar também, em parceria com o consulado americano. Também foi responsável por ações como a abertura da sala de lais de 24 horas e a criação da Comissão de Ética e Integridade da Mulher, que apura as denúncias de assédio no âmbito da prefeitura. Fernanda, como ela mesma citou outro dia num evento, é niteroense raiz. Nascida no Barreto, na cidade de Niterói, é casada há 30 anos com o Rodrigo Neves, ex-prefeito da cidade e atual nosso pré-candidato a prefeito novamente, mãe de três filhos, Maiara, Carlos, Eduardo e Marina, e avó de... peraí, Manuela, gente, errei o nome. Manuela e Vicente, que está a caminho. Desde jovem, participa da vida política da cidade, integrando movimentos sociais e estudantis, formada pela UF em Pedagogia, e como docente, trabalhou voluntariamente na alfabetização de jovens e adultos e comunidades de Niterói. Foi professora das redes públicas municipal e estadual de educação, permanecendo atualmente como servidora, como já citei. Em 2007, compôs a organização da primeira Conferência Municipal de Educação, um marco também para a cidade, responsável pela elaboração do Plano Municipal de Educação, além de integrar o núcleo de Educação e Cidadania da UF. Em 2013, idealizou e fundou um movimento Niterói Mais Humana, desenvolvendo diversas ações e projetos e já empaquetando como primeira-dama a vida de milhares e milhares de crianças e adolescentes que mais precisavam na cidade. Mas foi em 2018, um grande marco na sua vida, eu tenho certeza, um divisor de águas, talvez seja para a gente, quem olha de fora, que Verana enfrentou uma das maiores e desafiadoras lutas de sua trajetória e que foi a defesa incansável do projeto político comandado pelo nosso ex-prefeito e pré-candidato Rodrigo Neves. E Fernanda lutou bravamente contra a tentativa de golpe em relação à Prefeitura de Niterói e ao próprio Rodrigo. Liderou centenas de pessoas na defesa de Rodrigo e não mediu esforços para trazer a verdade dos fatos para a população. Com uma trajetória dessas e com todas as conquistas e realizações apresentadas, é muitíssimo justo essa homenagem e a entrega da maior honraria desta casa, que é a medalha Tiradentes. Parabéns. Obrigado, Carla. Vamos registrar aqui também a presença do nosso querido amigo doutor Sávio Bittencourt, procurador de justiça do Ministério Público. Sávio, queria fazer uma saudação muito especial a você. Vera Lúcia Ribeiro, do Fórum de Mulheres Evangélicas de Niterói. Micaela Costa, presidente da Fundação de Arte de Niterói. Nosso amigo e irmão Luiz Paulino, que eu faço aqui, nosso secretário de Desenvolvimento Social do município de Niterói. Mais amigo da Fernanda do que do Rodrigo. Doutor Lauro Louren, secretário de Mico, secretário da Mercos Cidades. Rafael Costa, vice-presidente do Instituto Lins e Silva. Marcela Silva, coletivo Pretas Baobá. Fernanda Santos, coordenadora do coletivo Negras Potentes de Niterói. Ruth Sheila, vice-presidente do Conselho de Igualdade Racial de Niterói. Denise Santos, diretora da sala Carlos Couto. Isadora Modesto, secretária de Planejamento e Gestão de Niterói. Faço aqui uma saudação especial, Isadora. Obrigado por tudo e contributo com a gestão da nossa cidade. Marcélia Polinário, presidente do caminho em Neyamaia. Letícia Torzec, empresária também do nosso município. Saudar também a nossa companheira Ellen, que foi secretária também do Planejamento do nosso município, junto com toda a equipe aqui presente. E chamar aqui para fazer uma saudação especial para a nossa companheira Fernanda, essa mulher guerreira de luta que muito nos orgulha na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Nossa amiga, companheira, mulher, delegada, secretária e deputada estadual, Marta Rocha. Boa noite a todas e todos. Eu quero inicialmente saudar aquele que nos traz aqui, que é o deputado Vitor Júnior, o autor dessa justa e merecida homenagem. e te dizer, Vitor, que tem sido para mim uma alegria ter você junto comigo e eu junto com você na Assembleia Legislativa. Eu quero dar aqui o meu testemunho pessoal do que representa a presença do deputado Vitor Júnior. Ele que é um homem que ama Niterói, que um dia assim outro também defende os interesses do povo de Niterói, que tem um compromisso com o Estado do Rio de Janeiro, com os ideais trabalhistas. Então, para mim, tem sido uma alegria e um privilégio ter você aqui junto comigo na Assembleia Legislativa. E você já devia ter vindo antes, mas que bom que você chegou. Quero saudar aqui todas as companheiras que fazem parte dessa mesa, a nossa queridíssima deputada Verônica Lima, a Flávia Nascimento, nossa defensora, a Letícia Luiz e Silva, a nossa secretária Luísa, e dizer da nossa alegria de ver uma secretaria de mulheres e fazer também, antes de chegar na Fernanda, a saudação para essa liderança do Estado do Rio de Janeiro, que, como eu gosto de dizer, é nossa joia rara, aquele que representa não apenas Niterói, mas o Rio de Janeiro, e que cujo trabalho em Niterói ecoa pelo Brasil, que é Rodrigo Neves, e todo mundo pode aplaudir. Quero citar os meus companheiros do PDT, que são tantos aqui, mas quero citar aqui a presença do presidente da Fundação, o Leonel Brizora, Darcy Ribeiro, o Léo Lupe, e a nossa eterna deputada Tânia Rodrigues, em nome deles, saudar os companheiros do PDT. E te dizer, Fernanda, o que representa estarmos com você na noite de hoje? Acho que cada um tem uma história para contar sobre a Fernanda. É só olhar aquilo que ela construiu ao longo dessa sua trajetória, como mulher, como professora, como mãe, como educadora, e, sobretudo, como militante pelos direitos da mulher, que é um papel que ela vem desempenhando, e que fez, como bem foi colocado aqui, a levou para dar seu testemunho na ONU, construiu a Secretaria da Mulher, sendo um exemplo, não só para o Estado, mas para outros municípios, tem feito agora, na área da educação, uma discussão que é fundamental, que é a questão do gênero, e aí vale a pena dizer que o magistério é a profissão de maior presença de mulheres, e que é através do magistério, por exemplo, que a gente pode identificar um caso de violência intrafamiliar ou doméstica, porque o primeiro sinal de uma violência intrafamiliar é o baixo rendimento escolar. Então, eu não tenho a menor dúvida que a Fernanda, lá na Secretaria de Educação, vai continuar fazendo aquilo que ela sabe fazer tão bem, que é agregar, construir pontes, fazer transformações, que são importantes se a gente deseja um mundo sem violência e sem preconceito. Mas eu queria te dizer, Fernanda, que foi fora do exercício da política que a tua função mais me tocou. Um dia, eu estava num debate com a Fernanda. A Letícia vai se lembrar disso. Nós estávamos no Sindicato dos Advogados. E a Fernanda estava ali exatamente para dar o seu testemunho do que teria sido aquele ato de violência e de injustiça que sofreu o companheiro Rodrigo Neves. E ouvir essa voz, Rodrigo, eu tive a oportunidade de dizer isso pessoalmente, ouvir essa história contada pela Fernanda faz toda a diferença. Porque naquele momento, a Fernanda era a voz que era ouvida, porque ela, mais do que qualquer outra pessoa, sabia que a pessoa pela qual ela estava falando era merecedora do nosso compromisso de ser também voz. Por isso que a Fernanda fez foi nos mostrar que nenhum de nós, do PDT ao fora do PDT, que conhecesse o Rodrigo, poderia se dar o direito da omissão. Então, Fernanda, por tudo aquilo que você já fez pela sua cidade, pela família linda que você construiu, mas, sobretudo, pelo exemplo de coragem que você nos deu, você merece não só essa medalha, mas o nosso reconhecimento e os nossos aplaudos pela vida inteira. Viva a Fernanda, parabéns, deputado Vitor Júnior, e muito obrigada por poder compartilhar esse momento com vocês. Obrigado, querida deputada Marta Rocha, registrar aqui também a Ana Cristina, coordenadora do Fórum de Mulheres Negras de Niterói, Jair Ribeiro, diretor da União Espiritualista de Umbanda de Niterói, Jane Débora, presidente da União Brasil Mulher Niterói, Regina, presidente do Rotary Club Niterói, Elane Chaves, presidente estadual da Ação Mulher Trabalhista do PDT, nosso companheiro Léo Lupe, também da Fundação Leonel Brizola, uma saudação muito especial a você, Maria Eliane, vice-presidente do Sindicato dos Químicos e Farmacêuticos de Niterói, Jô Dutra, diretora da FANIT, André Diniz, vereador da nossa cidade, secretário executivo também da Prefeitura de Niterói, a nossa companheira Georgia Mascarenhas, subsecretária de Saúde do nosso município, e uma saudação especial ao marido dela, Domício Mascarenhas, também que é um grande amigo guerreiro de luta, peço aqui uma salva de palmas para o marido da Georgia, nosso companheiro Domício, chega um ponto na vida que a gente, esse é o título principal, né, Domício? E pedi aqui para fazer uma saudação para a Fernanda, que também tem um carinho muito especial para ela, esse cara querido, que eu tenho um amor muito especial por ele, que é o nosso querido vice-prefeito da cidade de Niterói, Paulo Bagueira. Boa noite, boa noite, boa noite, minha gente, alegria de estar aqui, meu amigo, meu companheiro, Vitor Júnior, te parabenizar pela iniciativa, de fazer essa homenagem a essa mulher que de fato merece, hoje, Fernanda, eu acho que é um orgulho para todos nós niteroenses, a ponto de dizer o seguinte, eu vim de barca hoje, peguei aqui, estava entrando, meu carro tinha que pegar a Nicole, minha filha, que a mãe está fazendo, está aqui, que faz a faculdade hoje à noite, hoje retorna as aulas dela, e aí Nicole, foi pegar minha Nicole, lá na escolinha dela, e eu vim de lanche, eu acho que, você lotou uma lancha aqui hoje, as barcas, as barcas de 5 e 40, eu acho que foi as 4, quando nós não fomos, não foi o Alvareno, eu acho que estava lotado de niteroenses, não é, Beto? Quando a gente chegou lá, Rodrigo, a lancha parecia, sabe, uma construção que acontecia de Niterói, aqui no Rio de Janeiro, e lotamos as barcas ali, daquele horário, inclusive a deputada Verônica, também compartilhou dessa barca, junto, a ponto de a gente perceber, ô Fernanda, o quanto você representa para todos nós, para a nossa cidade, para a nossa população, mas não é só você representa, como a primeira dama da cidade de Niterói, você fez um marco com a sua pessoa, com a sua personalidade, você foi uma menina que veio, menina lá do Barreto, da vila lá, da Fiat Lux, da Fiat Lux, sua mãe está aqui, é onde a gente foi, onde eu fui criado ali no Barreto, eu um pouquinho mais para o lado do Barrato, e fui te ver, nos movimentos estudantil, né, você junto com o Rodrigo, ainda, muitos jovens, os dois, muitos jovens, e a Verônica junto com eles, fazendo, eu já estava entrando na Câmara de Vereadores, e Rodrigo, e você, Fernanda, participando daquele movimento, das crianças e jovens, de cara pintada, daquele movimento estudantil, já fazendo, marcando sua posição, que hoje você tem o reconhecimento do trabalho da mulher, mas você lá atrás fazia um trabalho pela juventude, pela oportunidade, pela qualidade de ensino, pela oportunidade da discussão das passagens de ônibus, nas manifestações que vocês faziam lá, e quando a gente já estava na Câmara, minha companheira Deide, Vitor, a gente já escutava, começava a falar, vem a turma aí do movimento estudantil, né, e essa turma foi crescendo, né, foi crescendo, e Fernanda participando dos movimentos, junto com o Rodrigo, Rodrigo vai para a Câmara dos Vereadores, e Fernanda acompanhando o movimento estudantil, aquela menina, jovem, participante, quando ela bota uma frente, bota um passo a frente, começa a discutir a participação da mulher, né, hoje, você tem uma representação, Fernanda, você pode sair da Codim, mas a Codim não sai de você, porque, hoje, a imagem da Codim é a sua imagem, foi aquilo que você plantou e reconheceu, e no momento da cidade, que ela mais precisou, você além da posição que você teve como mulher e companheira, você fez a posição de uma pessoa que estava lutando pela democracia e pelo povo, pelo reconhecimento da população do que Rodrigo representava para todos nós, então, eu tenho o maior orgulho, quando o Vitor me falou daqui, ele fazia, ele ia fazer sua homenagem, eu falei, olha, eu quero ir, e quando, vou te falar, você estava com ciúme, Verônica, de Vitor, eu estava com mais ciúme do que eu estava sentado ali na frente, porque não me chamaram para vir para cá, Rodrigo, eu falei, Vitor vai me ouvir, quando acabar aqui a sessão, ele vai me ouvir, porque para mim tem importância, pois é, então, foi preciso a Fernanda dar uma catucada no Vitor, eu falei, pô, chama o Bagueira aí, a gente está aqui, então, eu quero dizer para vocês, para nós aqui, que eu acho que tem aqui, 90% é da nossa cidade, e o quanto você representa para todos nós, você está hoje aqui com uma sessão super bacana, eu acho que, e aqui quando eu falei, eu soube o que seria aqui nesse prédio, eu falei, agora vai ficar, porque eu gosto muito mais daqui, Marta, gosto muito mais daqui, eu acho que, aliás, tem que voltar as sessões aqui do parlamento, aqui para cá, porque aqui tem muito mais da cara do povo, aqui tem a participação das galerias, que tem a manifestação popular, e isso é muito importante para o processo político, então, Fernanda, Vitor, essa mesa bonita aqui de mulheres, eu peço licença para ter me intrometido, só dá para a mulher, mas eu estou aqui agora, e a minha gratidão, meu reconhecimento, parabéns a você, e muito obrigado pelo que você representa para todos nós, muito obrigado. Obrigado, Obrigado, Bagheira, registrada a minha presença da Rúbia Secundino, secretária de governo da prefeitura de Interói, da senhora Verônica Proença, subsecretária de educação, uma saudação especial para a professora Flávia, que muito representa a história da educação do município de Interói, na gestão do ex-prefeito Rodrigo Neves, eu faço aqui uma saudação a todo secretário de educação que passá-lo pelo município, na presença aqui da professora Flávia, registrar também a presença aqui da senhora Sandra Colombo, uma amiga muito especial, Sandra, e passar aqui a palavra a essa mulher que, junto com várias outras mulheres em nossa cidade, mantiveram a democracia de pé em nosso município, para fazer aqui a sua saudação nessa noite de hoje, a doutora Letícia Lins e Silva. Vou ficar de pé para ficar olhando a Fernanda aqui. Fernanda, você não imagina como eu me senti honrada e feliz com esse convite. Mas demais. Bom, agora mais ainda com essa mesa, com Verônica, a doutora Marta, que eu conheço há tanto tempo, com a Eloísa, que eu conheço há pouco tempo, mas já sou fã, Flávia Nascimento, Bagueira, Deputado Vitor Júnior, parabéns por essa homenagem muito merecida. Eu conheci Fernanda, como todos já ouviram aqui os discursos anteriores, então podem imaginar, numa época, num momento duríssimo, duríssimo. vivemos ali momentos muito difíceis e a gente costuma dizer que a profissão do criminalista, ele dá um certo coro grosso, mas é um coro que ele não é imune a esse tipo de injustiça que o Rodrigo sofreu. E realmente, muito nos honra a mim e a Técio, o deputado Vitor Júnior disse que a gente devolveu a democracia a Niterói, e isso certamente é um presente, devolver Rodrigo a democracia a Niterói, mas mais que tudo a gente ganhou um presente, um presente enorme, que eu estou vendo ali, que é maior do que esses dois. Eu ganhei uma amiga, que é Fernanda, Rodrigo, e uma família, uma familhinha linda, que Mayara, nesse momento duríssimo, estava com barriga, agora está com barriga outra vez, esperando Manu, linda, que está ali. E como o tempo passa, Marina era uma menininha, agora é uma futura médica, Cadu também, e agora Caio, Ana Júlia, Dona Vera, Sra. Jorge, é uma família que a gente considera realmente nossa, porque eu acho que o amor une o sofrimento também, não é Rodrigo? Então assim, foi uma honra realmente estar aqui nessa mesa, com essa mulher incrível, que eu não tinha noção, quando eu a conheci, quem era Fernanda. Logo deu para ver, quem era Fernanda, quem era Mayara, quem era Cadu, Marina, essa família unida, e tão especial. Mas aos poucos, eu fui vendo a luz dessa mulher, esse brilho próprio. Eu sou de uma família de políticos, mas de políticos homens, então não tive políticas de mulheres na família. o mundo mudou e, por sorte, por atuações e exemplos, como a doutora Marta e vários outros, e Fernanda, com essa atuação tão especial em Niterói, está esse exemplo, e vai trazer mais e mais mulheres para a política, que hoje já são muito mais do que era pouco tempo atrás. Então, Fernanda, obrigada, por esse convite incrível, e felicidades, e é isso, você é muito merecedora. Obrigado, doutora Letícia, queria registrar aqui também a presença do Carlos Mário, subsecretário de participação social do município de Niterói, na verdade o Carlos Mário, eu prefiro registrar aqui, o Carlos Mário, amigo de infância da Fernanda Sixel, é adolescência, né, Fernanda? Cláudio Almeida, secretária regional do Caramujo, que eu faço também a saudação à Sheila Bahia e Otto Bahia, à escritora Lília Vieira, que faz uma saudação muito especial, minha escritora Vilma Piedade também aqui presente, e eu queria, assim, falar agora, Fernanda, com coração, porque quem conhece a Fernanda vai entender um pouco das minhas palavras, André Diniz, que a Fernanda é aquela mulher guerreira, de luta, que sempre esteve ao nosso lado, nos melhores e nos piores momentos da política, a gente que acompanha aí, vem acompanhando o Rodrigo ao longo desses últimos anos, eu lembro, eu conhecia e passei a conviver com o Rodrigo, eu tinha 17, 18 anos de idade, eu e o Rodrigo, a gente tem mais ou menos a mesma idade, diferente da Verônica, que é um ano mais velha do que ele, então dá uma diferençazinha pequena ali, mas a gente tem mais ou menos a mesma idade, a gente sempre teve a oportunidade de disputar momentos da política na cidade, o Rodrigo, o candidato a vereador, eu também, a Verônica, aquela turma, que você falou que ia lá para a Câmara perturbar você, fazer o movimento na cidade, não é, Pipico? Que a gente teve a oportunidade em vários momentos de vivenciar diversas situações, Tânia, em nossa cidade, eu lembro da Tânia passando com aquele caminhãozinho, com aquela faixa dela, na primeira campanha dela de vereadora, logo depois ela veio deputada, então assim, a gente se conhece desde o início da nossa trajetória política, e a Fernanda sempre foi aquela pessoa muito sincera, ela às vezes até assusta, né, Deise, com a sinceridade dela, que às vezes ela fala aquilo que realmente ela está pensando, ela não chega com jeitinho, ela chega com aquela delicadeza dela de sempre, mas que é a Fernanda, é o que cativa a gente com o tempo, e você passa a ficar apaixonado por ela nesse dia a dia, nessa convivência. O Rodrigo é o que mais sofre, porque quando a gente levanta um assunto polêmico com o Rodrigo, com a Fernanda perto, o Rodrigo, ele fica às vezes irritado com a gente no dia seguinte, porque ele sempre questiona para que você foi falar isso perto da Fernanda, entendeu? Então ela começa a ficar ali na cabeça dele, e quando a gente quer alguma coisa, Letícia, que essa coisa aconteça, a gente se chama Fernanda, porque a Fernanda é sempre o ponto de equilíbrio da família, da nossa política, do Rodrigo, e a gente tem muito orgulho de você, Fernanda, porque o pior momento que todos nós aqui vivemos na política, se não fosse você, a gente não tinha sobrevivido. Eu cheguei na sua casa, depois daquele dia complicado, a gente tem uma passagem com a Fernanda, fora daqui dos microfones, eu vou contar, porque a gente não pode falar isso aqui agora, porque depois a gente deu risada, né, Fernanda? Mas foi um momento de desespero que a gente viveu, porque a gente não sabia o que estava acontecendo, o porquê daquilo tudo, não tinha motivo para aquilo estar acontecendo, porque a gente sabe da história da Fernanda, a gente sabe da história do Rodrigo, e de todos aqueles que vivem ao lado dele, o quanto o Rodrigo e ela querem um bem de Niterói. Eu fiz questão de falar na nossa convenção, no Canto do Rio esses dias, que o Rodrigo é um pai para Niterói, mas se tem uma mãe, essa mãe é Fernanda Cixo, porque é ela que cuida da gente, é ela que conduz a gente sempre com muito carinho. E, Fernanda, eu pesei muito antes de escolher as pessoas que eu iria homenagear dentro do nosso mandato. Eu, quando fui vereador em Niterói, durante três mandatos, poucas pessoas eu entreguei uma medalha, poucas pessoas eu fiz um gesto de honraria, porque eu acredito que isso é um ato de muita importância. Para você escolher, você tem que escolher alguém de fato que mereça, que represente tudo isso. E aí, a primeira pessoa que eu escolhi foi você, quando eu cheguei na sua casa, te pedi permissão para que eu pudesse te homenagear, o Rodrigo até ficou meio chateado comigo, porque ele pensou que eu ia fazer uma homenagem para ele, é brincadeira, não é verdade, mas eu falei, Rodrigo, eu quero homenagear uma mulher guerreira de luta, vai ser a minha primeira homenagem no nosso mandato, a primeira medalha que eu entrego é a medalha para a Fernanda Mata. E eu tinha certeza que eu ia fazer, que eu fiz a melhor escolha. É muito difícil encher as galerias desse plenário, a gente tem aqui hoje, o máximo que você consegue, né, Marta, fazer uma mentraga de medalha aqui, é fazer até a quarta fileira. A gente tem todas as galerias cheias e ocupadas, isso não por minha causa, mas por causa dela. Eu tenho certeza que você merece, Fernanda, eu quero te agradecer muito, muito por tudo que você fez pela cidade, por tudo que você faz pelo Rodrigo. Eu vou fazer uma confissão aqui, eu queria, tanto eu e Bagueira, e a maioria dos vereadores da Câmara queriam que a Fernanda fosse candidata a vereadora, tá, para a gente poder reforçar as trincheiras das mulheres na Câmara, né, Binho? Binho, Jonathan, Beto da Pipa, está aqui o Pipico, todo mundo queria a Fernanda candidata. Pipico não tanto, tá. Mas, é, a maioria queria, os candidatos do PDT queriam a Fernanda candidata, porque aí bombava ali, né, Binho? Fazia logo 6, 7, resolvia o problema, com 100 votos você virar vereador na Câmara Municipal de Niterói. Mas, pelo carinho que todos eles têm a Fernanda, eu tenho certeza que a gente vai ter uma grande vereadora. Mas, Fernanda, você não é vereadora, você é a mãe da nossa cidade, a mãe desse projeto, a companheira do Rodrigo, a mãe exemplar, a avó exemplar, e tenho certeza que a história de Niterói, a história do Estado do Rio de Janeiro, e a história da política vai cada vez mais reconhecer você, e é por isso que eu entrego a você a maior honraria dessa casa, que é a medalha Tiradentes. Parabéns à Fernanda, e vamos agora fazer a entrega. Eu queria chamar os filhos da Fernanda para vir aqui para cima, e a mãe e o pai também, para fazer essa entrega junto comigo aqui em cima da tribuna. Por favor. O cerimonial pediu aqui. É chegado o momento solene da entrega da medalha Tiradentes, a maior honraria oferecida por essa casa legislativa. Convido a receber esta homenagem à senhora professora Fernanda Siksel. Já reparou que eu me amarei? Obrigado. 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 Eu vou quebrar aqui o protocolo um pouquinho. Cadê o outro microfone? Marta, você pode me emprestar? Eu queria passar aqui a palavra para a doutora Vera Cix, sua mãe da Fernanda, para fazer aqui uma salvação especial para a nossa mesa. Fernanda, você viu que ela quer comandar tudo aqui, né? Vem cá, senta aqui. Não, 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 eu quero que faça a questão. Senta aqui, senta aqui. Senta aqui, senta aqui. Não, 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 você vai sentar aqui primeiro. Senta aqui. Vou passar aqui para a Vera. Eu vou ficar aqui, vou mudar de lugar. É porque depois que você vai chamar para fazer o uso da palavra, o Rodrigo Neves Barreto. Entendeu? Então, você que vai fazer, a Vera vai chamar e você vai sentar aqui no meu lugar da presidência e vai continuar dando a sessão. Olha, eu realmente, cumprimentando a toda a mesa, a todas as pessoas aqui presentes, agradecendo a todos por virem a brilhantar essa homenagem que a Fernanda está recebendo. E eu, como mãe, devo dizer que eu estou muito orgulhosa, muito orgulhosa dessa minha pequena, dessa minha filha maravilhosa, que cada dia se revela maior, uma grande mulher. Obrigada, Fernanda, por ser o que você é. Obrigado, Vera. E com a palavra agora, nosso ex-prefeito e futuro prefeito da cidade de Niterói, o Rodrigo Neves. Boa noite. Boa noite, amigos, amigas. Queria agradecer a presença de todos, agradecer a presença de todas as amigas, todas as companheiras, todos os amigos aqui presentes. É uma alegria estar aqui compartilhando esse momento especial de homenagem, de reconhecimento da trajetória, da dedicação da Fernanda. Queria agradecer ao meu amigo Vitor Júnior, deputado Vitor Júnior, pessoa que eu conheço já há mais de 25 anos. E eu não tenho dúvida, a deputada Marta, nossa presidenta do PDT, já falou isso. O Vitor tem sido um deputado que defende o Estado, mas defende de modo muito especial do Niterói, e eu queria agradecer muito, Vitor, essa homenagem que a Assembleia faz à Fernanda, às mulheres, porque, na verdade, eu acredito que essa trajetória e essa homenagem é a todas as mulheres que lutam no Estado do Rio de Janeiro. Então, parabéns às mulheres que lutam. Além de meu amigo Vitor, eu queria agradecer também a deputada Verônica. Verônica, essa vai ficar para a próxima, mas a Verônica também é a nossa amiga, a nossa companheira, aí há mais de 30 anos. Então, eu queria agradecer também a Verônica, essa pessoa extraordinária que todos nós admiramos, também representa muito fortemente as mulheres do Estado. Agradecer à doutora Flávia, que falou aqui, é tão bonito para a gente, desse trabalho da prevenção à violência contra a mulher, da rede de proteção às mulheres vítimas de violência, de como cada um aqui, de alguma forma, contribuiu com essa história, com essa luta, e Fernanda, de maneira muito especial, porque eu estou ao lado dela e eu sou testemunha desse esforço, dessa dedicação da Fernanda Causa, da defesa das mulheres em Niterói, no Rio de Janeiro, no Brasil. Queria saudar também, pessoal, os vereadores de Niterói, Pinho, Pipico, Beto da Pipa, Andrigo, Jonathan, não sei se tem mais algum vereador que eu gostaria de agradecer. Agradecer também, Fernanda, a deputados e deputadas que foram deputadas nessa casa, Tânia Rodrigues, Alice Tamborideg, minha amiga querida, também Gustavo Smith, queria também saudar Bagueira, que foi deputada estadual, também a minha amiga Marta Rocha, deputada estadual, a secretária de Estado, Heloísa, que aqui representa esse órgão do Estado de Defesa da Mulher, a minha amiga querida Letícia Linze Silva, que nos momentos mais difíceis desses tempos sombrios que nós atravessamos no Rio e no Brasil, esteve ali firme na defesa da democracia. Quero agradecer a minha neta linda, Manoela, que ela está aqui uma gracinha, está trazendo leveza, trazendo alegria e ela é o charme da minha vida, né Manoela? agradecer também meus filhos, Mayara, Carlos Eduardo, Marina, são bênçãos de Deus na nossa vida, mas quero meus amigos e amigas de maneira muito especial saudar, com todo respeito às demais mulheres, a mulher mais especial da minha vida, Fernanda, e dizer, para não ficar cabotino, mas não ficar, né, mas eu quero dizer para vocês que realmente a Fernanda faz jus a essa homenagem, amor, porque aos 14 anos a Fernanda já era uma militante política, aos 14 anos de idade. A Vera indo para as reuniões de associações de moradores, a Vera foi presidente de associação de moradores e a Fernanda aos 14 anos, Marta, estava ali ao lado da mãe, né, muito jovem e eu tive essa coisa extraordinária de conhecer a Fernanda, essa sorte, né, de conhecer a Fernanda com 16 anos, eu estava liderando uma passeata em Niterói, em defesa do Hospital Universitário Antônio Pedro, que já naquela época já sofria com falta de pé, e aí a gente tinha uma passeata de estudantes com a sociedade, e aí eu falo no microfone, no carro de som, devia ter umas 10 mil pessoas, e quando eu desço, uma amiga dela falou assim, olha, aquela lourinha ali de olhos verdes está afim de você. E aí eu já não fui bobo, né, já falei, olha, vou deixar um pouco a passeata de lado e atravessar a barca para passeata no rio do lado dela. E ali a gente começou a, ali a ter, né, um clima, começamos ali a paquerar um ao outro, isso ela com 16 anos, e construímos essa vida, essa trajetória, depois com 18, 19 anos, Fernanda fez o concurso público, já formada como professora, no normal, né, e ela faz o concurso público e entra no Estado para dar aula no Centro Integrado de Educação Pública, o CIEP, CIEP realizado pelo saudoso Leonel Brizola, Darcy Ribeiro. E eu me lembro com muito carinho, me lembro desse momento da vida da Fernanda, onde ela se dedicava durante o dia inteiro a educar as crianças daquela região ali do Barreto, da Zona Norte, no início da sua atividade como professora no Magistério, com servidora pública do Estado. Depois vieram os filhos e vieram, também veio a formação, né, como pedagoga na Universidade Federal Fluminense e ela optou pela pedagogia, acredito, muito influenciada pela Vera, né, muito influenciada por esse sentimento de compromisso com a justiça social, com a causa da educação. E se dedicou ao longo desse período, durante muito tempo, a cuidar da nossa família por conta da opção que nós fizemos de entrar na vida pública e de exercer a função pública desses anos, né. Então, depois de muitos anos, quase 20 anos se dedicando ao Magistério, né, como professora da Rede Estadual e da Rede Municipal de Educação de Niterói, chega um momento que muita gente não conhecia. Fernanda e essa história anterior, que foi o momento talvez mais difícil da história de Niterói e da história da nossa família, onde em dezembro de 2018 nós enfrentamos o arbítrio, a injustiça, a infâmia e, de fato, como todos já falaram aqui, Vitor, a Fernanda foi aquela que defendeu a democracia mais do que defendeu o marido dela, defendeu a justiça, defendeu a democracia, defendeu a soberania popular, o voto popular, que estava sendo, de alguma forma, usurpado por uma decisão absolutamente ilegal e injusta. E é muito importante que a gente fale isso, porque a gente já tinha 25 anos de casado. E ninguém melhor do que a nossa companheira para conhecer a nossa vida de maneira transparente, né, do início ao fim. E eu não tenho dúvida que Fernanda foi fundamental e decisiva para impedir que os golpistas tomassem o poder em Niterói. Então, eu queria... Eu queria, sobretudo, amor, falar sobre isso, porque, evidentemente, que a Fernanda pessoa, né, eu sou apaixonado pela pessoa que ela é, ser humano extraordinário, humana, generosa, alegre, feliz, resiliente, é impressionante. Ela é inspiração para vocês, mas ela é inspiração para mim. E eu não chegaria onde eu cheguei na luta política se não fosse Fernanda ao meu lado. Então, ali em 2018, a gente teve um momento onde as pessoas tomaram conhecimento daquela Fernanda da infância, daquela Fernanda da adolescência, daquela Fernanda militante. E vocês sabem, a gente tem uma espiritualidade, a gente tem uma religiosidade. Uma das coisas que mais me marcaram naqueles dias foi que eu, lendo a Bíblia, li o livro de Jó, que é um exemplo bíblico de perseverança, um exemplo bíblico de resiliência, de paciência. Quem nunca leu o livro de Jó, eu recomendo que leia o livro de Jó. O Jó perdeu tudo, perdeu os bens, perdeu a saúde, foi preso também, justamente, perdeu os filhos, mas não perdeu a esposa. E depois que ele superou aquela circunstância, graças à sua união com a sua esposa, construiu uma grande descendência. E a Fernanda, eu não tenho dúvida, foi essa referência, essa fortaleza que nós tivemos naqueles dias difíceis. E eu tenho certeza que a gente vai ter mais filhos, né? Nós já temos os três, mas eu espero que Deus me dê uma descendência com os netinhos, né? Que vem pela frente. Agora o Vicente, quem sabe outros netinhos, netinhas. filhos, mas eu queria terminar aqui falando para vocês uma coisa que é muito marcante, que é uma poesia do Brecht, que era um poeta, um dramaturgo alemão. E o Brecht, uma vez, falou, fez uma poesia daqueles que lutam, mas falando dos homens. E aí eu queria agora falar das mulheres, né? E ele falava, há mulheres que lutam um dia e são boas. Há outras que lutam um ano e são melhores ainda. Há as que lutam muitos anos. Essas são muito boas. Mas há aquelas que lutam a vida toda. E essas são as imprescindíveis. A Fernanda é imprescindível para todos nós. Que você continue inspirando a todos nós. Viva as mulheres e viva a Fernanda! Gente, qual a palavra agora? Não, não vou me botar para ser uma chamada, não. Eu tinha combinado com a chamada dela, de chamar a Fernanda. Mas ela está com medo, ela porque não quer. Então, qual a palavra agora? Te pedir, Fernanda, para fazer... Pode falar ali do curto ali. A nossa homenageada, a Fernanda Sixer. Aplausos. 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 Bom, boa noite já. Boa noite, gente. Eu tentei fazer aqui uma colinha por tópicos, eu não sou acostumada a fazer apresentação, pedir o texto, eu falei, gente, eu vou falando, não tem muito texto, eu não consigo me organizar com um texto lido. Então eu fiz algumas anotações. Primeiro eu queria dizer que a gente começou o dia hoje, a Heloísa roubou um pouco do meu início de fala, mas a gente começou o dia hoje com muita emoção. Eu confesso que chorei bastante ao ver a Rebeca recebendo aquela medalha de ouro, sendo referenciada. Me senti muito representada por aquela menina, campeã olímpica inquestionável, maior campeã de todos os tempos da nossa história. Uma menina negra, vindo da periferia, com tantas histórias de tantas mulheres que carregam. Quantas Rebeca nós perdemos? E é isso que eu penso quando eu vejo, a Rebeca está lá, mas quantas Rebeca se perderam por falta de oportunidades? Então a gente começou um dia com medalha de ouro, com a medalha nossa, de todas nós, eu acho que defendemos a pauta das mulheres. E eu chorei, chorei muito. Fiquei muito feliz. Depois minha netinha disse que vai levar a minha medalha de ouro para a escola. Então eu senti que hoje eu também estou aqui, de certa forma, recebendo aqui essa medalha de ouro, essa medalha de tiradentes. Então eu queria começar agradecendo ao deputado Vitor Júnior por essa honraria. Realmente eu brinco que quando ele falou, Fernando, eu queria te pedir permissão, eu levei um susto. Eu falei, nossa, medalha de tiradentes, Vitor. E aí aquela síndromezinha bateu, mas logo voou, né? Eu falei, não, aceito, aceito muito feliz e muito honrada. Então agradecer, em nome do Vitor, meu sincero agradecimento, realmente eu comecei o dia hoje muito feliz, acordei já sentindo toda uma energia, que eu gosto muito de receber, né? Eu confio, me entrego, aceito, agradeço. E hoje, desde cedo, todo mundo me mandando mensagens, eu falando, estou recebendo, estou agradecendo e realmente estou aqui muito plena de alegria, de felicidade, de ver tantas pessoas queridas, né? Cada hora eu olho assim e reconheço alguém, porque dali são muitas pessoas. Eu fico muito feliz de cada um ter podido, principalmente atravessado aí de barcas, como o Bagueira falou, nosso vice-prefeito, mas de meu amigo, ter atravessado, ter podido vir até aqui. Eu quero agradecer, eu anotei alguns nomes que eu fui olhando, gente, não reparem, vão faltar muitos. Mas agradecer primeiro a todas aquelas que passaram pela Codim, ao meu lado, antes de mim. Então, falar da Marcilene, que está aqui, que foi nossa coordenadora na primeira gestão do Rodrigo. Agradecer a Ana Lúcia, que foi nossa coordenadora e hoje coordeno o CEAM. Junto dela, todas as pessoas que estão aqui, eu estou olhando, identificando. A Lana, nossa assessora jurídica. A Ivanilde, que trabalha no empreendedorismo. A Yasmin, que coordena o CEAM empreendedorismo. A Cleia, a Amália, eu vou esquecer alguém. A Júlia, com certeza eu vou esquecer. Acho que a Carol estava aqui também. Ele, não vou lembrar, mas a Tamires, nossa atual secretária. A Manuzinha. Agradecer a todas vocês, só não estou vendo todo mundo. Vocês me desculpem. Mas agradecer também quem passou ao meu lado. Agradecer a Carla Tavares, que construiu bastante conosco. A Eliane Gonçalves, que caminha comigo. Cadê Lilica? Lilica Ripilica. Agradecer a Bia, a Quiroga. Agradecer a... Cadê ela, gente? Aqui? Olha que linda. A Lili. E se tiver mais gente, se sintam abraçadas. Eu queria falar de vocês em primeiro plano, porque essa homenagem, eu tenho certeza que carrega o trabalho de cada uma. Acho que a Lana possa levar o agradecimento a toda a equipe técnica que trabalha conosco nos diversos equipamentos. Quero agradecer algumas pessoas que eu vi de longe ali, vi uma piedade, que ele é referência nossa. Muito obrigada. Ao Pietro, já foi falado. A Letícia Torquésia, a Verônica, do Somos Empreendedoras. A Tânia. A Tânia está por aí, minha querida amiga. Muito obrigada. Elas representam os vários coletivos da Cidade de Mulheres. A Ana Cristina, a Ruth Sheila, todas as mulheres diferentes coletivos. E do Fórum de Mulheres Negras. Não vou falar o nome de todas, mas se sintam representadas. A Elaine, da MT Estadual. E com ela, todas que estão aqui, do meu partido, do PDT. A Feira da Mãe Empreendedoras de Niterói. Agradecer a minha querida madrinha, a irmã Irenita, que eu vi chegar, ela estava ali, já mudou para cá. Muito obrigada a Fabiana, não te pulei. Fabi, também da Codim. Agradecer as nossas secretárias de governo. Marília, Isadora, Tamires, Micaela, Ellen, Deise, Maria Célia, Ana Schneider. Temos outras aqui, estou falando Rúbia, querida amiga. Outras que estão aqui presentes e já passaram para dizer que esse governo é um governo lá de Niterói, gente, esse governo de Niterói é um governo que sempre respeitou e abriu espaço para participação feminina. Então, vocês muito me representam também. Agradecer ao Conselho Municipal de Política Pública para as mulheres, Irene, Cecília, Regina. Muito obrigada a todas que estão aqui. Esse conselho, Flávia, que é anterior ainda à criação da Codim, se a Codim hoje é uma secretaria, nós tivemos antes da criação da Codim, minha mãe foi uma das mulheres que batalhou muito pela criação da Codim, antes de existir um conselho participativo na nossa cidade. Então, agradecer, eu tenho muita honra de participar e ser conselheira pela educação, o secretário Bira, desse conselho. Muito obrigada. Agradecer as nossas candidatas na Niterói, eram pré-candidatas, agora todas são candidatas a vereadoras. Então, falar em nome de... Essas mulheres estão colocando o nome à disposição. Cleide, Jane, Marcela, Karine, Raquel, Ana Paula, Luciana, Fernanda, tem Tassiana, eu acho que estou esquecendo mais alguém. Aqui, Vanderleia, aqui, minha querida da educação, Gabriela Linhares, Michele, minha querida, Tatiara. Olha, gente, o que não falta é mulher, né, querido? Não falta é mulher, Everlane, nos representando na cidade de Niterói. Então, muito obrigada. Obrigada também à presença de Elenice e todo o coletivo do Partido de Mulheres Evangelicas da nossa cidade. Pessoal da cultura que está aqui, a Mona Vilardo, minha querida amiga, com a Dani, obrigada à presença de vocês. Meu querido Gels, obrigada. Obrigada, obrigada às deputadas, né, não poderia deixar de falar, deputada Tânia, deputada Alice, obrigada pela presença carinhosa de vocês, referências. Tânia agora nos representando também como nossa vereadora, mas deputada é o seu título maior e eu tenho certeza que será sempre uma grande representante. Vamos juntas. Agradecer a Cristina do Davida, um coletivo importante desse terceiro setor da nossa cidade, tanto trabalha de mãos dadas conosco. Em nome da Cristina, todas as nossas coletivas e instituições que trabalham pelo bem comum da cidade de Niterói. Eu tenho várias vertentes aqui, falaram muito da pedagoga, da primeira-dama, da gestora pública. Obrigada, Isabela, também esteve conosco nessa trajetória da Codim. Eu quero aqui agradecer essa nova trajetória do designer na presença da Ana Luíza. Obrigada, Aninha. O presidente do Núcleo Fluminense de Decoração, muito obrigada por você ter vindo prestigiar. E em nome dela, todas as minhas parceiras e amigas desse coletivo. Obrigada aos vereadores aqui presentes, vereador Andrigo, em nome do vereador Binho. Vou esquecer, tá vendo? Vou esquecer. Vou olhando, vou me levantando a mão. Eu lembro, Beto da Pipa, eu sei que estava aí, me deu um grande abraço. Deputado Gustavo. Aqui, meu querido Pipico, gente, Pipico foi honesto, ele não queria que eu fosse candidata a vereadora coisíssima nenhuma. Falou a verdade, tá? Mas em nome deles, falar de todos os nossos também candidatos, como o Rafael, como outros que estão aqui, vereador Jonathan, muito obrigada pela presença. Eu estou falando muito, só ainda, né, do agradecimento. Vocês têm noção da minha responsabilidade aqui? Eu queria citar, continuar citando todo mundo. Mose, meu querido, queria citar todos os presentes, mas fica difícil. Mariane, mas eu queria agradecer realmente a todos que estão aqui. Agradecer a mesa. Falaram que só podiam sete pessoas na mesa, eu fiquei muito nervosa, porque sete já me tirava, tirava o Vitor, tirava o Rodrigo. Aí eu falei, eu quero uma mesa de mulheres, porque não é lindo a gente olhar uma mesa de mulheres? E eu falei, como escolher, nessa caminhada, como escolher essas mulheres? e aí eu pensei, nesse tempo que eu fiquei à frente, e aí agradecer muito ao prefeito Axel pelo convite para a partida de 21, né, durante todos os anos de primeira dama, os oito anos, nós optamos, eu e o Rodrigo, de eu não ficar na prefeitura de Linterói. eu estive, inclusive, nesta casa, assessorando o deputado Valdeck, participando aí da, a Carla já estava nesse mandato, participando dessa construção dessa casa, mas não deixei nenhum momento de lado, com muito orgulho, com muita honra, esse cargo, que não é um cargo, mas essa função, que também não é tão bem definida, que muitas vezes é mal vista, né, historicamente, de primeira dama. Eu quero dizer que eu tive muito orgulho de exercer, durante oito anos, a função de primeira dama da minha cidade, cidade que eu nasci, eu sou nitoróiense raiz, com muito orgulho, e eu tive muito, cada momento, quis fazer o meu máximo, né, Rosângela, para estar ali, atendendo o Lía, e fazendo o meu melhor. Então, agradecer também, a todas as possibilidades que me amiram, Fernanda, naquele momento, de estar servindo ao povo da nossa cidade, servindo a população de Niterói. E aí, eu queria que aqui, depois dessa minha, 2021, um convite do Axel, eu queria trazer um pouco dessas mulheres, que tiveram, essa, esse, uma referência para mim. Como assim, como a Marta, é uma referência para todas nós, dentro do PDT, meu partido, mas dentro do Legislativo, e também dentro da segurança pública, porque, a Marta ocupar, o espaço que ocupou, como primeira delegada, primeira secretária, isso foi muito, um abridor, um divisor de águas. Então, Marta, muito obrigada, por abrir as portas, e servir de exemplo, e referência para nós. Assim como, a minha amiga, querida, deputada Verônica Lima, que começou lá atrás, sim, nós estamos chegando, aos nossos 50, não nos envergonhamos, nós somos contra o etarismo, então nós vamos, cada vez mais, assumir a nossa idade. Eu sou a avó, não tem nem como esconder. Rodrigo falou, que a gente talvez, não seja mais pai e mãe, não sei, quem sabe a gente não adota, meu coração é grande, gente, quem sabe, ainda tenhamos mais filhos, Deus é que comanda. Mas agradecer a Verônica, Verônica, eu sei que nada foi fácil, assim como para nós, nada foi fácil, né, sua trajetória, que eu te conheço, desde menina, nós éramos meninos, jovens, sonhadores, e Verônica, essa mulher, que essa potência e hoje ocupa esse parlamento e que bom, Marta, tê-la nesse parlamento e que tenhamos cada vez mais mulheres nesse parlamento ocupando os espaços. Esse espaço tão difícil que das mulheres ocuparem, nós temos na cidade de Niterói, eu acho uma vergonha com a perda de Verônica, mas uma perda positiva porque ela subiu aqui para a Lerge, representando todo o Estado, mas nós temos hoje, dos 21 candidatos, apenas uma mulher na nossa Câmara Municipal e é uma vergonha para a Niterói. De um lado, nós temos toda uma vanguarda nas políticas públicas, nós temos, dentro da representação no Legislativo, infelizmente, uma pequena presença, muito inferior ao que já é pequeno a nível nacional, 16, 17%, então nós temos muita missão e caminhada pela frente. Agradecer a Flávia, doutora Flávia Nascimento, essa mulher que ela disse, quando ela falou que, não, eu já te conheci, eu levei um susto porque é engraçado, às vezes a gente não tem essa dimensão e eu estava ali ainda muito encantada com a Flávia, com toda a defesa intransigente que ela carrega dentro da defensoria pública e sempre que a gente precisa, diretamente no CEAM, mas a qualquer momento que a gente acione, que a gente acesse na defesa dos direitos das mulheres, a Flávia é esse ponto focal e essa referência, eu tenho muito orgulho dela ser também de Niterói. Então, Flávia, muito obrigada por representar as mulheres nesse espaço do judiciário, da defensoria, do Ministério Público, da magistratura, eu acho que a Flávia é um exemplo e a defensoria pública é um espaço fundamental para a nossa democracia, para a defesa, principalmente daqueles que são marginalizados, oprimidos e que precisam, principalmente nossas mulheres. Agradecer ao convite, aceito, quando ela aceitou, ela falou, é uma honra, eu falei, honra é minha, Letícia. A doutora Letícia, que é uma mulher que eu jamais poderei deixar de agradecer muito fortemente, porque quando eu entrei naquele escritório no dia 5 de janeiro de 2019, com a certeza que hoje precisava de uma advocacia real, justa, correta, que defendesse de fato a justiça e a verdade, quando eu entrei naquele escritório cheio de referências de arte, tinha um confessionário, tinha um tapete, um acolhimento, eu já me senti em casa, sabe a referência do espaço? eu que trabalho também com a decoração, que Miriam, minha querida amiga, parceira, sócia, não falei do Pedro, nosso querido também, da Codinho, o único homem lá entre as mulheres, mas quando eu entrei naquele espaço, a gente fala que o espaço educa, que o espaço acolhe, que o espaço reflete toda a energia, toda a identidade de quem nele habita, de quem nele vive, de quem nele trabalha, então quando eu entrei naquele espaço, eu sabia que eu estava entrando em casa, e aí eu conheci a Letícia, conheci o Tess, e eu tinha certeza, apesar de eles falarem, nós vamos ganhar, porque aqui está a verdade, nós vamos com a verdade, com certeza, trazer o Rodrigo de volta, não só trazer, devolver o mandato de prefeito, e as pessoas não acreditavam, mas eu saí dali com essa certeza, de que tudo voltaria ao seu devido lugar, e que o golpe não se consumiria, não se consumaria, mas Letícia, eu quero dizer que eu sentia uma acolhida, não de uma advogada, mas de um ser humano, eu saí com a certeza de que eu estaria com a melhor defesa, então, assim, não é fazer propaganda no melhor escritório de advocacia criminal do Rio de Janeiro, do Brasil, não, gente, mas dizer que ali são pessoas que de fato representam o que há de melhor na advocacia, o compromisso com a verdade, com a democracia, compromisso com a justiça, e Letícia fazia aniversário no dia 13 de março, 13 de março, um mês ali, o mês das mulheres, Letícia fazia aniversário, e ela falava, o que eu quero de aniversário é Rodrigo Livre, e Rodrigo foi libertado, e a gente saiu andando ali, no aniversário da Letícia, e por conta dela, saiu no dia 13, porque quando deu duas da tarde, não é Letícia? Letícia correu lá no cartório e falou, tem que sair hoje, e aí a gente teve ali uma dupla comemoração, e eu jamais esquecerei o aniversário da Letícia na minha vida, e é uma honra ter a Letícia aqui sentada nessa mesa, representando a nossa vitória, que é a vitória do Rodrigo, mas a vitória da verdade, e a vitória de todos nós, então Letícia, gratidão eterna, minha querida, quero agradecer ao Bagueira, que eu falei, gente, tem que ter mais uma cadeira, não pode, eu falei, mas não pode, tudo bem, e aí chegou minha querida Marta, deputada dessa casa, óbvio, que estaria na mesa, que nos representando com muita, ela não podia estar, graças a Deus, ela pôde, ela falou, Fernanda, eu consegui, eu fiquei muito, muito feliz e honrada com a sua presença, e o Bagueirinha, aquele que falou em alto e bom som, o Rodrigo foi buscar uma barretense, e eu tenho muito orgulho, Bagueira, das minhas origens, eu tenho muito orgulho de ter sido criada numa vila operária, da Fiat Lux, né, da, como ele falou, da marca Olho, aquela marquinha, da caixinha de fósforo, de ter brincado subindo no muro, de ter subido muito em árvore, né, e também, ter vivenciado as dores também, que é viver com uma infância livre, uma infância do brincar na rua, e eu quero dizer que isso me carrega, sempre vai estar sendo uma referência na minha vida, né, eu acho que, quando a gente sabe de onde a gente veio, a gente sabe de onde a gente quer chegar, não ao estrelato, eu estou aqui, não porque, eu ainda brinquei, gente, estou me sentindo tanto flash na hora da foto, mas na verdade, a gente sabe muito bem, eu acho que, Verônica falou aí disso, eu fiquei muito feliz, Verônica, todo dia eu rezo para não perder a simplicidade e a capacidade de ter empatia e me colocar no lugar dos outros, né, Helen? Isso é o essencial na vida pública, e para isso eu tive grandes exemplos, para isso eu tive grandes exemplos, meu pai e minha mãe estão aqui, né, meu pai era brisolista, lá na década de 80, quando a gente teve a abertura democrática, as primeiras eleições, meu pai brisolista do PDT e minha mãe petista, então era uma casa que eles não tinham ali 100%, mas eles estavam do lado certo da história, né, então foi nessa casa que eu me criei, com muitas referências positivas, com muitas conversas, com muitas referências, eu quero agradecer muito a vocês, né, meus pais, que me deram todo o amor e me formaram a mulher que eu sou hoje, muito obrigada. Aplausos Quero agradecer a presença, porque quando a gente cresce, a gente cresce ao lado de, né, e se hoje meu marido é minha grande testemunha dessa trajetória, eu tenho meu irmão aqui, representando meus irmãos, junto com o Nana, minha querida, minha querida irmã adotiva, né, eu tenho muito orgulho de ser sua irmã, mas Gustavo é o meu irmão da vida inteira e eu digo também foi uma grande referência e é uma grande referência pra mim quando a gente fala de estar do lado certo, hoje de manhã eu fiz uma postagem sobre a vitória da Rebeca e ele já me mandou uma mensagem, esqueceu de destacar a mulher negra na sua postagem, eu falei, eu tava na emoção do ouro, vou fazer uma outra postagem, então ele tá sempre sendo uma referência na minha vida, uma referência das brincadeiras, uma referência desde o dia que eu abri meus olhos ele mordeu meu pé, é verdade, mas criança tem ciúme, assim como Mayara teve quando Cadu nasceu, como eles tiveram quando a Marina nasceu, como Manuela já tá um pouco encimoadinha, mas amando o Vicente, né Manuzinha, mas eu quero dizer que eu te amo muito e muito obrigado por naquele momento, naquele pior dia das nossas vidas, quando minha filha grávida tava na casa dela e quando a gente tava, eu tava ainda muito tonta, né, sem entender todo aquele sequestro, aquela dor e aquela brutalidade e ele esteve comigo e várias pessoas estiveram naquele primeiro momento me ligando e fazendo referência, eu sou muito grata por cada abraço, cada palavra, cada texto, cada flor, cada santo que eu recebia, porque eu tenho hoje uma coleção lá, Marta, é Nossa Senhora, é São Miguel e estão todos lá e muitos dessa época que eu recebia com muito carinho e eu quero dizer que o Gustavo foi fundamental, meu irmão, porque ele foi lá em casa e ele falou, Fernanda, quem vai falar pelo Rodrigo? Eu falei, eu vou falar mais disso não, vou terminar aqui essa fala sobre esse momento que nós já superamos, já ganhamos todas as vitórias e agora é um novo ciclo, mas ele falou, eu falei, olha, ninguém fala, nós fazemos política de forma ampla, o escuto das diferenças, resgatando e referenciando todos, escutando a todos e ele falou, né, Alvarendo, ele falou assim para mim, você vai ter que fazer essa defesa e eu também levei um susto e eu falei, eu não vou conseguir, tinha uma hora, a gente estava indo para uma reunião não, não é, Vitor? Falei assim, vamos fazer logo uma reunião, antes de encontrar Rodrigo, a gente já chamou uma reunião na casa da Maria Célia, não é, Maria? Vamos fazer uma reunião, acho que eu não estava nem sabendo, mas eu estava coordenando aquela reunião nove horas da manhã e aí eu saí com essa certeza no meu coração de que eu seria essa voz porque se o Rodrigo não podia falar e meus filhos sabem disso, da dor que foi, ele falando, eu quero falar, eu quero falar e até hoje ele nunca foi ouvido, então essa voz que ele não podia falar foi a voz que eu me coloquei nós vivemos tempos terríveis, nós vivemos tempos terríveis e eu me coloquei como essa voz, ah, ela foi resiliente, foi forte e minha cunhada uma vez falou você não pode nem chorar, eu falei, posso, eu choro, mas a gente chora, a gente sorria, a gente dá a volta por cima, então a gente ria, né André? Teve momentos que a gente ria, a gente chorava, ria, era tudo ao mesmo tempo, Bira também me levantava, pisa no chão, pisa no chão, conecta, e eu quero dizer que eu tenho, contraditoriamente, as pessoas falam, você foi brilhante naquele momento, Heloísa, é duro ser brilhante no momento que a gente não queria ser brilhante, eu não queria ter passado por isso, como o Rodrigo fala, a gente não queria ter desejado que ninguém passasse pelo que a gente passou, essa é a verdade, a gente queria que ninguém, e hoje a gente sabe que muitos jovens passam por isso, hoje muitas pessoas são presas injustamente, muitos jovens da periferia, muitas casas são invadidas de forma brutal, e o Estado Democrático não pode permitir que isso aconteça, então assim, eu não vou falar mais disso aqui na minha fala, que hoje é dia de alegria, mas eu quero dizer que eu me orgulho muito sim da luta que nós travamos, me orgulho sim do meu marido, da resiliência, da força que ele me transmitia todos os momentos, que ele falava não tenha ódio, ódio cega, o que eles querem que a gente nutra ódio, porque o ódio cega, o ódio acaba com a gente, acabará com a nossa família, então Fernanda, a gente tem que ter indignação, e tem que ter serenidade, porque a gente vai continuar caminhando, e a história se revelará, tudo se revelará, e está se revelando, então meu amor, parabéns, e obrigada. Agradecer a Heloísa, Heloísa Guiar, assim como ela falou, eu conheço a Helo há pouco tempo, mas eu me encantei, e meio a risos, conversas, projetos, falei toda essa história, numa mesa, numa mesa de um bar, muito legal, né, em frente ao estádio, lá em Brasília, e ali eu me conectei, a Aline também estava, a Aline está aqui, a Aline que ela falou, eu conheci o Rodrigo, assim que eu entrei para o governo do Estado, e eu acredito nas parcerias, eu acredito muito nas parcerias, eu acredito muito nas relações republicanas da política, eu acredito muito, eu reconheço a capacidade da Heloísa, e reconheço que o Estado foi mais rápido que Niterói, porque fez a secretaria da mulher que a gente tanto esperava, e eu fiquei muito feliz, porque botou na frente uma mulher com capacidade de articulação, de representação, de afeto, e de verdade, a Heloísa está onde todas as pessoas precisam, ela se coloca à disposição, seja para ir a Niterói a todo momento, ela falou, eu venho, e isso é muito importante, a despeito de qualquer diferença político-partidária, a despeito de qualquer diferença que a gente possa estar, é importante que a política seja um espaço de encontro, de diálogo, essa é a natureza da política, e não de ódio e intolerância, as pessoas precisam dialogar e criar pontes, então eu tenho muita alegria de ter você, muita honra, porque você representa esse espaço da mulher na política, dentro dos espaços executivos de poder, então, obrigada, muita honra de ter você conosco. Gente, acabou, agradecimentos. Quero falar ainda dos meus tios, de o Roberto de Aceição, que represento aqui, em nome deles, toda a minha família, muito obrigada, uma família grande, que eu tenho muito carinho, muito amor e muita gratidão. Agora, para vocês verem, gente, acabou só a primeira parte. Dizer que cada um aqui representou um espaço, né, como eu falei, eu entrego, confio, recebo e agradeço, é um mantra que eu carrego, é um mantra que eu falo para os meus filhos, sempre, meu sobrinho está aqui, representando a família Barreto, né, Duique, família Neves, está aqui passando, eu fico muito feliz desse menino que fez 18 anos, um menino especial, que ele fez 18 anos e é muito especial também em nossas vidas. Obrigada, Luique Flamenguista, muito feliz. Dizer para os meus filhos, para a minha nora, Ana Júlia, minha querida, meu genro Caio, porque a família vai aumentando, eu falei com o Rodrigo, tem que quebrar a parede, meu amor, não vai ter jeito, eu vou ter que fazer reforma, né, Miriam, eu vou ter que fazer, não tem jeito, eu tenho que quebrar essas paredes, porque a mesa não dá mais ser 8 lugares, a mesa tem que ter 12, porque a família está crescendo, e eu agradeço todos os dias a Deus por ser a mãe de vocês, ser a avó de Manuela, vocês são e sempre serão meus maiores projetos, meu melhor projeto, e se eu tiver que largar tudo para ficar com vocês, eu largarei, porque vocês sempre foram a prioridade de minha vida, muito obrigada por vocês existirem, eu falei que não ia chorar, mas Verônica disse que eu posso chorar hoje, eu sou chorônica, eu estou muito feliz de estar aqui, meus 50 anos, com um grupo de amigas, que eu vejo, eu olho, eu reconheço, muito obrigada de vocês estarem aqui, e eu quero citar uma amiga em especial, Natália, você não sabe a importância de vocês estarem aqui, Natália é uma amiga ainda de infância, Natália eu lembro quando eu fiz, acho que 11 anos, Natália me deu um chocolate da Copenhagen, eram umas balinhas de leite, eu nunca esqueci, eu amei ganhar aquela balinha de leite, e Natália é uma querida amiga, e em nome dela eu quero agradecer todas as outras amigas que estão aqui presentes, e dizer que a despeito de todas as diferenças, nós temos um amor que nos unem, e eu acho que isso é importante também a gente cultivar na vida, as amizades, aquela amizade que pede pouco, mas aquela amizade que está sempre pronta a te apoiar, a estar ao seu lado, e é isso que também nós mulheres devemos carregar, a imagem hoje da Rebeca sendo referenciada pelas outras atletas, a imagem da nossa atleta do rei de bol, que eu não lembro o nome aqui agora, se alguém lembrar pode gritar, carregando a outra no colo, são imagens que para nós mulheres é muito forte, não é Dani? Dani que também foi minha amiga ali da Podim, minha parceira, são imagens muito fortes, que representam não só o espírito olímpico, mas o espírito tem que permanecer nas nossas vidas, a sororidade na veia, ou a dororidade também na veia, não é Vilma? E Lia, e a gente traga para nossas vidas esses exemplos dessas meninas, então Natália, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Ah, é Tamires, olha Tamires, o nome da jogadora de rei de bol é Tamires, que bom, ela fez um gesto muito bonito e que naquele momento eu também me emocionei, porque com tanta disputa às vezes a gente fica torcendo contra, que dê errado, e na verdade uma torce pela outra e todas torcem para que dê certo, e por isso eu vejo também na política, quando eu vejo uma candidata nossa, Luiz Vieira, uma candidata nossa indo no encontro da outra, Luciana no encontro da Cleide, Cleide no encontro da Luciana, olha que lindo, Amanda, olha que lindo, uma candidata, ela está disputando, mas ela também está comemorando e celebrando, essa sororidade que a gente tem que levar para todos os nossos espaços, para que cada uma possa estar nos apresentando e que a gente louve todas as elas. Já foi falado muito, eu desde pequena na minha trajetória, acho que não vou ficar repetitiva aqui, mas eu lembro de eu, com seis, sete anos, participava das reuniões, ou da associação de moradores, ou dentro do partido, eu participando depois como militante do movimento estudantil, como militante ativista dentro da causa da educação popular, participando, Rodrigo me apresentou, eu já era, já participava, já era católica, mas me apresentou a possibilidade de uma fé, Rafael, uma fé vinculada à vida, uma fé real, uma fé que não fique apenas que isso não é pouco, a oração, mas que a gente articule com a vida real da população e do povo, que a gente possa estar rezando, mas que a gente possa também estar atuando concretamente para mudar a vida das pessoas, e não tem caminho melhor de se fazer o bem público, se fazer o bem comum, nosso Papa já dizia isso, que pela política, a política é o melhor caminho para se fazer concretamente a mudança na vida das pessoas, e a democracia, a justiça social, então obrigado amor, também por me apresentar essa verdade na minha vida, que eu tento seguir até hoje, dando o meu exemplo, eu acho que a gente precisa todos os dias dar esse exemplo, todos os dias eu acordo e eu peço que eu seja exemplo para mim, para os meus filhos, para a minha família, mas que eu seja exemplo não para receber honras e palmas, claro que a gente fica gente, eu estou numa vibe recebo, estou numa vibe recebo e agradeço, mas a gente quer ser exemplo justamente do contrário, a gente quer ser exemplo de que a nossa vida não se basta dentro das nossas famílias, que a nossa vida não pode ser plena o bastante se a gente olha para o lado e a gente vê um irmão passando uma necessidade, se a gente olha para o lado e vê os dados da violência contra a mulher atingindo os níveis que até hoje a gente mantém apesar de todos os avanços no legislativo, apesar de todos os avanços com as nossas leis, apesar de todos os avanços políticas públicas, não dá para ser feliz quando um outro ser humano passa por provações, por fome, assim como o nosso presidente agora há pouco tempo falou, o mundo é capaz de avançar tanto, mas a gente ainda convive com a fome, então a gente convive com a fome e isso é o que me motiva todos os dias pedir muita simplicidade, muita serenidade para que eu saiba dividir meu tempo, ser mulher é sempre estar sendo essa multitarefa de divisão de tempo, mas que eu saiba, Ana Paula, dividir meu tempo com as diferentes urgências que vão surgindo sem deixar de lado a participação na vida pública, sem deixar de lado a peteca cair, Ana Maria, na vida privada, sem deixar de lado minha família, meu casamento, mas a gente tentando dar sempre um pouco de nós para o coletivo, eu acho que isso é uma missão de todos, todo mundo tem um tempo, todo mundo tem uma responsabilidade e quando eu como servidora pública tenho muita clareza de quando eu estou no serviço público, eu sou o Estado naquele momento e como Estado a gente tem sim responsabilidade com a população de rua, a gente tem sim responsabilidade com a criança que está fora da escola, a gente tem sim responsabilidade com as mulheres que estão sofrendo violência, a gente tem sim responsabilidade com as crianças que sofrem violência, essa é a nossa tarefa, essa é a nossa missão e a gente precisa ter responsabilidade, se a gente vive coletivamente a gente precisa ter essa responsabilidade, então assim, isso é uma clareza que eu tenho, não é graça? Graça que coordena o nosso pacto pela paz e que a gente possa, cada um de nós, buscar a construção da paz, que a gente possa, cada um de nós, contribuir, a nossa cidade é sim uma referência em qualidade de vida, mas a gente pode avançar mais, o nosso Estado precisa da nossa participação, o Estado do Rio e aí ganhar a honraria maior do Estado do Rio é uma alegria muito grande, porque o nosso Estado é uma referência na história do Brasil, essa casa, e o Bagueira falou muito bem, é uma referência, quantas lutas se travaram aqui dentro, quantos debates se travaram aqui dentro, muito por homens, muito por homens brancos, mas esse quadro está mudando, e que bom que esse quadro está mudando, e que bom que hoje esse plenário é tão diverso. eu tinha outras coisas para falar, mas eu acho que eu estou começando a me repetir, como Eliane diz, eu vou falando, daqui a pouco eu me perco e eu volto, então, eu vou dizer que eu tenho orgulho de cada passo que eu dou, eu tenho orgulho de cada dia, síndrome da impostora não tem me pegado, gente, me pegou muito, Bia, muito, quando eu vim aqui receber a medalha, e minha mãe também recebeu, da comissão da mulher, eu sentei e eu falei isso publicamente, eu falei, esse prêmio não é para mim, para a Fernanda, esse prêmio é coletivo, é para todas as mulheres que caminharam e construíram junto, esse prêmio também é do Rodrigo, esse prêmio é do Vitor, do Bagueira, da Verônica, da Flávia, da Heloísa, da Marta, da Letícia, da Maiara, do Cadu, da Marina, da Manu, da Ana Júlia, do Caio, da Vera, do Zó, de todas vocês, de todos vocês, todas as pessoas que constroem cada um no seu espaço, esse projeto político que a gente representa, porque eu tenho certeza que eu estou aqui, não é porque eu sou bonita, eu sei que eu sou, Verônica sempre fala que ela é bonita, eu também sou bonita, eu me olho no espelho e o Rodrigo fala, mas sua autoestima, Fernanda, Otto, Rodrigo sempre fala isso para mim, sua autoestima é elevada, eu falei, graças a Deus, graças a Deus, e a gente precisa ter autoestima elevada, nós mulheres precisamos, somos lindas, precisamos nos olhar nos espelhos e reconhecer a nossa potência e reconhecer a nossa beleza e reconhecer Raquel, a Luciana e todas vocês, reconhecer cada traço da nossa trajetória, cada ruga também que a gente carrega, cada desafio que a gente não chega aqui, Tânia, a Luciana, que eu sei que não é fácil, mas que a gente tem orgulho e que se a gente se ame antes de tudo, eu falo daquela coisa do avião, bota primeiro o oxigênio em você, então a gente precisa se amar em primeiro lugar, então eu acordo, eu olho, eu falei, eu sou bonita, às vezes, né, Fernando, meu primo também querido, representando também a família, cada hora eu vou vendo um, obrigada, a gente tem que se amar, então hoje eu digo que eu me amo muito, talvez a Fernanda de 20 anos não tivesse essa clareza, de 30 anos não tivesse essa clareza, mas a Fernanda que já está vivendo o seu cinquentenário, é isso? cinquentenário? Aí o pessoal, você já está se antecipando, você faz 50 anos que vem, falei, mas eu já entrei nele, já entrei no meu ano, meu ano dos 50, eu tenho muito orgulho de estar nele e que cada uma tenha muito orgulho da sua trajetória. eu vou dizer que essa medalha, já tirei de três papeizinhos, eu vou dizer que essa medalha vai estar no lugar de destaque, na minha casa, no meu coração, lembrando todos os dias da minha responsabilidade, como eu já falei, como mulher, como cidadã, literoense também do estado do Rio de Janeiro, como cidadã fluminense, mas eu sou flamengo, eu estarei todo dia buscando honrar essa honraria que o estado, que essa casa, que o deputado Vitor Júnior, em nome dele, eu quero agradecer a todos os deputados que eu sei que essa honraria veio votar no plenário, então, Verônica, deputada Marta, deputada Verônica, muito obrigada também e todos os deputados por terem aceito a essa entrega. Obrigada por ter sido o primeiro nome a ser lembrado, eu sei que vocês podem dar para poucos, então eu me sinto mais feliz ainda. Quero dizer que eu tenho certeza que eu vou atravessar de volta as barcas, vou comemorar lá na minha cidade, estão convidados, essa cidade que eu amo, essa cidade que guarda as minhas memórias em cada canto de Niterói, eu guardo as minhas lembranças, Carlos Mário, nós nos conhecemos na infância, foi na adolescência, mas nós temos muitas memórias, temos memórias ali, meu primeiro beijo não foi em Niterói com o Rodrigo, confesso, foi no meio da passeata aqui, no Rio de Janeiro, quase chegando ali na Cinelândia, estávamos na passeata, e aí nós demos nosso primeiro beijo, e ali ficou selado, ele não mais resistiu aos meus encantos, não é que ele não tivesse me visto, gente, é que esse homem é focado, ele é focado no trabalho, isso eu não preciso dizer que todos vocês sabem, ele já era focado assim também atrás, né Bira, no movimento estudantil, então quando ele tem uma meta, quando ele tem um trabalho, ele se coloca com foco total, e é tudo que ele fala, que ele vai fazer, ele cumpre e ele faz, então, não foi porque ele estava disperso, mas ele estava focado em defender o Antônio Pedro, defender a saúde pública, defender os estudantes e o povo das nossas comunidades de Niterói, então eu sei que assim que ela falou, essa minha amiga não tinha minha permissão, tá, Rodrigo revelou algo que eu fui saber só depois, ele já estava namorando quando ele me contou, ela não tinha essa permissão, mas eu agradeço a ela por ter feito sem a minha anuência, e que ele olhou, e aí foi olhar e se apaixonou, evidentemente, né André Diniz, e aí, está grudado até hoje, são 32 anos, uma parceria de companheirismo, eu tenho muito orgulho de estar ao seu lado a cada dia, gosto muito do seu sorriso, acho que me apaixonei pelo sorriso, o brilho do olhar, e que bom que o brilho do olhar voltou, e voltou cada vez melhor, dizer que Rodrigo, eu sempre conto, já que ele conta isso, eu conto o outro lado, quando a gente começou de fato a namorar, ele me chamou para ir no Horto do Fonseca, que hoje está lindo, depois do governo dele, foi todo reformado, remodelado, é um presente ali para a Zona Norte, é onde ele brincava a criança, assim como no Getulinho era atendido, então são duas referências ali do Fonseca, e foi lá que eu peguei um ônibus, e fui encontrá-lo sem entender direito por que a gente passear no Horto do Fonseca, Luciano, e aí, eu falei, mas vamos passear aqui, na época tinha um zoológico, e ele falou, não, nós vamos atravessar a rua, irmã Renita, e nós vamos lá na Vila Ipiranga, que é uma comunidade ali de Niterói, nós vamos a Vila Ipiranga, eu quero que você conheça a minha, o meu trabalho, não é Ivanilde, ele esteve lá ontem, na casa da Ivanilde, nossa querida madrinha também de casamento, Ivanilde era uma das lideranças, era uma liderança dos círculos bíblicos daquela época, e eu fui com ele, de casa em casa, conhecendo as senhoras da comunidade, que são mulheres, quando fala que a mulher não faz política, as mulheres fazem política, as mulheres fazem liderança em todos os espaços, não ocupa talvez todos os espaços de poder, mas política e ser liderança, elas estão o tempo todo, então, eu fui visitar aquelas senhoras, e quando terminou aquele bolinho, aquele café, aquela escuta, afetiva e atenta, ele falou para mim, Fernanda, esse, eu estava começando a namorar, tinha uma semana, eu conheci o Rodrigo, liderança, de um movimento estudantil, que subia nas barcas, e liderava aquela multidão, milhares e milhares de jovens, e novinho, 16 anos, lindo, lindo, era uma concorrência, vocês não tem noção, e aí, ele me levou ali para conhecer o outro lado, o outro trabalho que ele desenvolvia, dentro da igreja, dentro do movimento comunitário e popular, e ele falou, Fernanda, nunca me peça para abandonar essa missão e esse trabalho, porque a minha vida passa pelo serviço ao povo, minha vida passa por esse trabalho, eu nunca vou ser seu 100%, eu vou sempre te dividir com esse povo, que antes era o povo ali de duas, três comunidades, hoje são 500 mil moradores, então, eu sabia onde eu estava entrando, na minha trajetória, muitas vezes, eu tive que dar passos para trás, seja na minha trajetória profissional, muitas vezes, a gente sentou e falou, é preciso dar um passo para trás, eu preciso ter uma retaguarda, e eu precisava, eu fui mãe muito jovem, nós fomos pais muito jovens, por isso, somos avós jovens também, e a gente sabia, uma coisa que eu sempre soube, e ele também sempre soube, nossas famílias não nos impuseram nada, nós tivemos acolhimento sempre, desde o primeiro momento, obrigada, mas nós sempre soubemos, que nós queríamos construir, e construir uma família sólida, nós queríamos, que nossos filhos crescessem, num lar amoroso, mas que eles tivessem também, e eles têm, graças a Deus, consciência social, simplicidade, e eu tenho muito orgulho desses três filhos maravilhosos, muito, muito obrigada, nós fizemos um bom trabalho, eu olho e falo, nós fizemos um bom trabalho, muito obrigada, por ser meu companheiro, tenho certeza que esse prêmio que eu recebo, também, é um prêmio seu, é um prêmio nosso, que eu me coloco nesse lugar, o nosso casamento, quem estava lá, algumas pessoas daqui estavam, não teve muita comida não gente, foi nesse ponto, foi bem confuso, tinham 500 pessoas, só cabiam 100 na igreja, foi complicado, mas foi cheio de boas energias e vibrações, mas quem teve o nosso casamento e recebeu a nossa celebração, escrita, foi do Rodrigo, estavam lá as duas mãos entrelaçadas, essa foi a capa da nossa celebração, e a irmã Anelita sempre falou, que a Sagrada Família os proteja e os guie, então nós continuamos de mãos entrelaçadas, eu quero continuar a cada dia, ser, e estar de mãos dadas com você, se foi necessário alguns momentos dar passos para trás, e as pessoas daqui já me lançaram, vocês não tem noção, ali o Vitor falou de vereador, mas eu fui lançada da tuta, vai no meu ouvido, eu falei, gente, eu tenho uma liderança política, e eu não tenho nenhuma dúvida do meu papel no projeto político que ele exerce, Rodrigo Neves, além de ser meu marido, pai dos meus filhos e meu companheiro, meu amor, ele é minha liderança política, e eu sei que a cada conquista e o trabalho dele me representa, então eu me sinto representada a todo momento, por cada conquista que Niterói obteve, nas duas gestões do Rodrigo e na gestão do prefeito Axel, então obrigada também por essa caminhada. Nós teremos a partir do ano que vem, nós não estamos em campanha, eu nem posso falar nesse plenário de campanha, mas eu tenho certeza que o Brasil não mais dará passos para trás, assim como Niterói não permitirá dar passos para trás. Eu tenho certeza que a nossa cidade continuará sendo um símbolo de resistência, continuará sendo um símbolo de defesa dos direitos humanos, continuará sendo uma cidade que defenda de fato a população e aqueles que mais precisam, que a gente continuará guiando nossos passos para que a gente cada vez mais combata a injustiça social, combata as violências, combata todas as injustiças, quaisquer que elas forem, de preconceito, de racismo estrutural, da homofobia, da injustiça, do capacitismo. Eu vou sempre esquecer, gente, porque são muitas e muitas e muitas e muitas, infelizmente, traços ainda de opressões na nossa sociedade, mas que a gente possa ser exemplo vivo de todo dia cada um olhar para si porque eu sou muitas vezes machista, eu sou muitas vezes racista, eu sou muitas vezes preconceituosa e é preciso que a gente todos os dias, assim como o Paulo Freire que já recebeu também em memória essa honraria e aí quando eu vi que o Paulo Freire tem a medalha eu me sentia ainda mais como educadora, né, secretário Bira, me sentia ainda mais orgulhosa mas a gente tem que todo dia olhar para dentro de nós mesmos porque não é que a gente vai ser a gente não vai cometer erros Paulo Freire dizia o opressor nós somos frutos dessa cultura nós fomos criados nessa cultura então todo dia nossa tarefa é repensar os nossos passos todo dia nossa tarefa é ser um pouco mais antirracista antihomofóbica anticapacitista e por aí vai eu tenho certeza que nossa cidade continuará sendo um símbolo um símbolo para o Estado para o país de uma cidade que tenha um projeto político claro em defesa da população em defesa da democracia inclusivo igualitário justo para todas as pessoas então que sigamos juntos de mão dadas e eu quero agradecer mais uma vez eu falei aí quem contou o tempo muito tempo mas meu coração está em festa hoje eu quero continuar celebrando muito e quero celebrar ao lado de vocês muito muito obrigado obrigado a Vitor Júnior obrigado a todos tempo esgotado como diz Joselena Negra Black Gratimor para vocês queria antes de encerrar agradecer a presença da Mariane Mariane o Axel a chefe de gabinete do prefeito o Axel mas o Axel está se recuperando de uma forte gripe então não pode estar presente na noite de hoje Fernanda eu quero dizer uma coisa você não para de fazer política fruto desse ato aqui Bagueira na noite de hoje a presidente estadual do PMB Partido da Mulher Brasileira Suede acabou aqui de me mandar a ata da convenção do PMB tirando o apoio do candidato adversário nosso na cidade e declarando o apoio para o único candidato que representa as mulheres em Terói que é o nosso companheiro Rodrigo Neves fruto da homenagem da sua história a Suede acabou de me mandar aqui a ata o PMB aprovou o apoio à candidatura do Rodrigo e mandou um abraço para você quero agradecer a todos os funcionários da casa a todos aqui presentes e dizer o seguinte viva a democracia viva as mulheres viva Fernanda Sixel e declaro encerrada a sessão a todos